Aqui, do lado direito, temos uma série de expressões que são razões obtidas a partir de diferentes informações dadas por estes dois diagramas. E aqui à esquerda temos seno do ângulo mkj, cosseno do ângulo mkj e tangente do ângulo mkj. O ângulo mkj é este ângulo aqui. É a mesma coisa que θ. Então, estes dois ângulos têm a mesma medida. Podemos ver isso aqui. O que nós queremos fazer é descobrir quais destas expressões são equivalentes a estas expressões aqui. E encorajo-vos a colocarem o vídeo em pausa e a tentarem resolver sozinhos. Assumindo que já tentaram, vamos resolver isto juntos. Quando olhamos para este diagrama, parece que a intenção aqui à esquerda, isto sugere a representação do círculo trigonométrico, porque este é um círculo unitário e aqui ao lado podemos aplicar a mnemónica so-ca-toa, porque temos a representação de um triângulo retângulo. Apenas para recordarmos, vamos rever o que é isso de so-ca-toa, porque tenho a sensação de que pode ser muito útil. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Podemos tomar isto como base e também podemos aplicar as definições no círculo trigonométrico, em que o cosseno de um ângulo é a coordenada x do ponto onde o lado do ângulo intercepta o círculo unitário e o seno do ângulo vai ser a coordenada y desse ponto. O que vamos ver neste vídeo é que as definições no círculo trigonométrico são equivalentes a so-ca-toa. Vamos olhar primeiro para o x sobre 1. Nós temos x, é a coordenada x do ponto, é também o comprimento deste lado aqui. Em relação a este ângulo, θ, este é o cateto adjacente. Então, x é igual ao comprimento do cateto adjacente. E o que é o 1? Bem, este é um círculo unitário, 1 é o comprimento do raio, que para este triângulo retângulo é também a hipotenusa. Se aplicarmos o so-ca-toa, x sobre 1 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é o cosseno. Isto vai ser igual ao cosseno, cosseno de θ, mas θ é a mesma coisa que o ângulo mkj. Eles têm a mesma medida. Então, o cosseno de mkj é igual ao cosseno de θ, que é igual a x sobre 1. Agora, vamos ver o y sobre 1. Bem, y vai ser o comprimento deste lado aqui. y vai ser, deixe-me escrever a azul, y vai ser este comprimento. Relativamente ao ângulo θ, este é o lado oposto. É o lado oposto. Agora, que função trigonométrica é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa? Isto é o seno de θ. Seno de θ. Então, o seno do ângulo mkj é a mesma coisa que seno de θ. Já sabíamos que eles têm a mesma medida e agora vemos que é a mesma coisa que y sobre 1. Para qualquer destas situações, usei o só k-toa, mas também poderíamos ter usado o círculo trigonométrico. x sobre 1 é a mesma coisa, é a mesma coisa que x. e o que o círculo trigonométrico nos diz é que a coordenada x, a coordenada x do ponto onde este lado do ângulo, este raio aqui, intercepta o círculo unitário, representa, por definição do círculo trigonométrico, o cosseno deste ângulo. x é igual ao cosseno deste ângulo. E a coordenada y desse ponto, a coordenada y é igual ao seno deste ângulo. Por isso, poderíamos ter escrito as coordenadas... Em vez de x, y, poderíamos ter escrito cosseno de θ, seno de θ. Mas vamos continuar. Agora aqui temos x sobre y. Temos o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Então isto é igual ao cateto adjacente sobre o cateto oposto. A tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, não o cateto adjacente sobre o oposto. Então isto é o inverso da tangente. Se preferirmos, podemos representá-lo como um 1 sobre tangente de θ. Mais tarde, vamos aprender sobre a cotangente, que é o que isto representa, mas não é uma das nossas opções. Depois temos y sobre x. Bem, isso parece familiar. y é o cateto oposto, x é o cateto adjacente em relação ao ângulo θ. Adjacente. Portanto, isto é a tangente de θ. Tangente de θ. E a tangente do ângulo mkj é a mesma coisa que tangente de θ, que é igual a y sobre x. Agora vamos olhar para j sobre k. Então agora estamos a falar deste ângulo, j sobre k. E estamos a referir-nos a este ângulo, porque este é o ângulo que nos interessa. j é o comprimento do cateto adjacente e k é o comprimento do cateto oposto. Temos cateto adjacente sobre cateto oposto. Isto é adjacente sobre oposto. Tangente é oposto sobre adjacente. Não é adjacente sobre oposto. Então, mais uma vez, então, mais uma vez, temos o inverso, o inverso da tangente. E não é uma das opções que nos interessa. Por isso, podemos descartá-la. Agora temos k sobre j. Bem, agora sim. É o oposto sobre adjacente. E isto é igual a tangente de θ. É igual a tangente de θ, ou tangente do ângulo mkj. Então, isto é igual a k sobre j. Agora temos m sobre j. m sobre j. Hipotenusa sobre cateto adjacente. Isto, obviamente, é igual à hipotenusa. Hipotenusa sobre adjacente. Bem, se fosse adjacente sobre hipotenusa, estaríamos a falar do cosseno. Mas isto é o inverso. Isto é, na realidade, 1 sobre cosseno de θ. Não é uma das nossas opções, por isso, vou excluir. Aqui temos o inverso, j sobre m. Isto é adjacente sobre hipotenusa. Adjacente sobre hipotenusa é o cosseno. Então, isto é igual a cosseno de θ, ou cosseno do ângulo mkj. Portanto, podemos escrever aqui que isto é equivalente a j sobre m. E, por último, temos k sobre m. Bem, isto é oposto sobre hipotenusa. Oposto sobre hipotenusa. Vai ser seno de θ. Isto aqui é igual ao seno de θ, que é a mesma coisa que o seno do ângulo mkj, que é a mesma coisa que todas estas expressões. Então, isto é igual a k sobre m. E terminamos. E aí E aí